O bairro do Óleo faz parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida. O padre Tiago Vilela percorreu o bairro juntamente com os fiéis. A comunidade confeccionou os tradicionais tapetes com tecido, flores e desenhos. Após a procissão, foi celebrada a missa. Já no distrito do Campestrinho, que pertence à paróquia de São Sebastião, o padre Lucas Crispim se reuniu com os fiéis. Todos celebraram o dia de Corpus Christi, com orações e lembrando da importância do significado da data, o corpo e o sangue de Jesus. Os tapetes simbolizaram esse momento tão especial sobre o mistério da Eucaristia. Legenda Adriana Zanotto